Oi vó, que bom que o Natal hoje vai ser aqui Eu vou poder me divertir, contar piadas e ninguém sorrir Oi vó, faz tempo que não vejo ninguém daqui O presente que dei a ti, foi aquele que não coube em mim O tio Pedro já foi preso, o tio Carlos já tá bêbado Eu mal vejo a hora do jantar Eu não tenho uma namorada, a faculdade atrasada Eu sei que todos já vão perguntar A cidade iluminada, mendigos dormem na calçada A prefeitura tenta disfarçar Ela jogou o passe, eu nem pude evitar A minha tia é velha e sabe disfarçar Tem ano que passa, um tanto sem graça Eu não desejo isso a ninguém Se tem uva passa, começa a desgraça Quando dá meia-noite elas vêm Tem ano que passa, uma uva passa Eu não desejo isso a ninguém Tem uva que é passe, tem até de graça Quando dá meia-noite elas vêm Tem ano que passa, um v-a-ra-ra-v-e-ra-passa Para noerapá, para noerapá, para noerapassa Para noerapá Vem inom nuerapá Paranuela, pavera, na rua passa